A comercialização, quais são os pontos para ficar atento hoje? Rafael, boa tarde. O que a gente tem que ficar de olho hoje? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Fabélia, na realidade, nós estamos num momento de muita calmaria. O mercado está mais estratégico, mais estudado do que propriamente saindo negócios. Ontem nós tivemos uma informação que veio a mercado, onde os chineses retornaram com um contrato para dentro da Bolsa de Chicago. Eles cancelaram um embarque de milho. Então, isso pegou alguns investidores de surpresa, deu uma pressão sobre as cotações. E nisso nós vamos ter que aguardar alguns dias para o mercado digerir essa informação e depois voltar propriamente a sair negócios. E isso aí deu uma tendência de queda? Com certeza, Fabélia. Com certeza. É a China sendo China, né? É a China sendo o papel dela, a protagonista do jeito que sempre foi. Mas isso possa ser alguma coisa momentânea. Não temos aquele agravamento de muito produto a ser chegado no mercado agora, porque somente no final de junho, começo de julho, que a safrinha vai estar em plenos vapores. E aí sim é que possa dar uma tendência de pressão sobre os preços maiores. Vamos ter que aguardar um momento até a presença do comprador retornar a esse mercado e voltar a ativar essas negociações. No mercado interno pode ser uma oportunidade para os pecuaristas que precisam do milho? Fabélia, por... Ou ainda não dá para falar? Ainda não dá para confirmar essa situação, porque a ponta compradora procura comprar pelo menor preço possível. E o produtor em conta partida, o vendedor, procura buscar o maior valor possível. Então essa discrepância de valores está muito grande. A supor, o produtor busca preços R$ 95, R$ 100 e o comprador hoje se propõe pagar R$ 82, R$ 83. Então não está saindo negócio porque a diferença está muito grande.